É com imenso prazer que realizamos hoje o seminário de amamentação, fechando as atividades do mês de agosto, em que se trabalha a terceira semana municipal do incentivo ao aleitamento materno, conforme Lei Municipal 5.826, de 2016, de autoria da vereadora Marta Zanello. Este evento é promovido pelo Programa Primeira Infância Melhor, Política de Saúde da Criança, Política da Saúde da Mulher, através da Secretaria de Município da Saúde, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria e Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul. Dando início ao evento, compomos a mesa, chamando a vereadora senhora Marta Zanello, representando o Poder Legislativo. Senhora Maquilaine de Oliveira Ross, responsável pela Saúde da Criança e do Adolescente, Primeira Infância Melhor do Programa de Saúde na Escola, representando a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde. Senhora Ana Serig, nutricionista, secretária adjunta da Secretaria de Município da Saúde, representando o senhor prefeito municipal César Chirme. Boa tarde a todos. Boa tarde a Macleine. Nome bonito, né? Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos os amigos aqui presentes e queria dizer que é uma satisfação tê-los nessa tarde conosco. E antes de iniciar o que eu vou falar, eu gostaria de dizer a vocês que essa lei municipal que foi criada por mim foi uma homenagem à nossa querida vereadora Maria de Lourdes Castro, que nos deixou e que foi a que primeiro pensou nesta semana e neste dia e instituiu na cidade a semana e o dia do aleitamento materno. Então, começo relembrando a nossa vereadora que tanto batalhou pelas políticas públicas da nossa sociedade em prol da criança e do adolescente. Eu vou sentar, o professor não gosta de falar sentado, mas vou falar porque eu vou ter que ler, porque a gente preparou algumas coisas para relembrar esses três anos que a gente vem trabalhando sobre o aleitamento. Então, presente saudável, futuro sustentável. O tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno deste ano comemora o início dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Uma abordagem ampla usando o tema sustentável e, portanto, relevante e inclusiva. O tema irá permitir que o movimento em prol da amamentação se conecte com uma variedade de questões relativas ao desenvolvimento ao longo dos 15 anos futuros, até 2030, pois o aleitamento materno está intimamente ligado aos objetivos do desenvolvimento sustentável de várias maneiras. Há três anos, trabalhamos este assunto no município de Santa Maria e entendemos o quanto é maravilhoso contar, mais uma vez, com a presença e a participação de vocês em nosso evento. Na primeira semana de incentivo ao aleitamento materno, em 2013, fizemos um trabalho em parceria com a Unifra, com o USMI, com o Hospital de Caridade e com a Secretaria de Saúde do município, trazendo mães, alunos, professores, agentes de saúde, médicos, enfermeiros, para dentro da casa dos vereadores, onde oportunizamos a primeira discussão sobre o assunto. Na segunda semana do incentivo ao aleitamento materno, em 2014, levamos este trabalho para os postos de saúde. Lá efetuamos discussões e dinâmicas com grupos de gestantes, mães, enfermeiras e agentes de saúde das próprias comunidades locais, ou seja, com as pessoas atendidas pelos postos. Também houve um seminário de encerramento da semana no auditório da Prefeitura Municipal, aberto ao público. E agora, em 2016, organizamos este seminário, onde desejamos oportunizar a discussão dos objetivos da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que abrange as principais áreas de relação entre a amamentação e os objetivos do desenvolvimento sustentável ao longo de cinco grandes temas, que eu acredito que todos os colegas irão falar, mas eu vou citá-los, que é a nutrição e segurança alimentar, saúde, bem-estar e sobrevivência, meio ambiente e alterações climáticas, produtividade, capacitação e proteção social, parcerias sustentáveis e Estado de Direito. A Semana Mundial do Aleitamento Materno 2016 traz um tema amplo e que vem de encontro com a situação atual do mundo, o desenvolvimento sustentável. O tema exige uma reflexão que ultrapassa os limites da questão ecológica da amamentação. A amamentar é reduzir morbidades, mortalidade, desigualdades, violências, danos ambientais. A amamentar é promover a vida e a saúde, melhorar sua qualidade. A sustentabilidade é intensificar as relações sociais, é um resgate cultural da condição humana, é segurança alimentar e nutricional, é reduzir impactos ambientais, é sustentável. É, portanto, discutir a relação entre aleitamento materno e sustentabilidade e sua prática com parte essencial para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. A necessidade urgente do desenvolvimento econômico e social sustentável ao mesmo tempo em que se faz necessário total cumprimento dos objetivos, envolvendo temáticas diversificadas, como erradicação da pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução de desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico, inclusivo, infraestrutura, industrialização, governança e meios de implementação. E eu falo isso com grande propriedade por ser bióloga, ser professora de biologia por muito tempo e sempre falar ao longo dos meus 30 anos de magistério na sustentabilidade e que chegaria um momento em que todos os setores, em que todos os momentos nós deveríamos parar e fazer essa reflexão e mudar os hábitos. Porque não adianta nós falarmos. Nós falamos durante muitos anos. Agora é ter atitude. E essa atitude começa também pela amamentação. Então, o leite materno é o alimento mais acessível, não tem custo e está próximo. Seguro, não necessita de fabricação, envase, preparo, transporte. Completo, ele é específico e oportuno. Para bebês e crianças pequenas, em qualquer situação socioeconômica, em qualquer lugar do mundo. Não é novidade para vocês que estão aqui. Com certeza, todos vocês sabem desta grande importância, da grande importância que tem o aleitamento materno, a amamentação. Dessa forma, o aleitamento materno cabe praticamente em cada um dos objetivos, de forma direta ou indireta, pois, para que haja a erradicação da pobreza, é crucial a garantia do direito à alimentação adequada. O alimento deve ser acessível, de qualidade, seguro e oportuno. Sem alimento, nessas condições, não há como crescer, estudar e trabalhar. Tampouco sobreviver. E, neste momento, de Brasil e de mundo, principalmente de Brasil, que nós temos 12 milhões de desempregados, se nós não temos emprego, não temos dinheiro para comprar o básico. E as nossas crianças precisam desse leite, precisam dessa amamentação. Então, esse é um momento de conscientização e de colocar em prática isso que nós estamos debatendo neste momento, aqui na cidade, no Estado, no Brasil e no mundo. Então, com base nos 17 objetivos e nas 169 metas, muitos pontos podem ser observados em consonância com a prática, o incentivo e o apoio à proteção ao aleitamento. Que amamentar a cidadania. Que, quando incentivada e apoiada, a amamentação reduz o impacto dos desastres naturais. A mulher empodera-se dos seus direitos quando amamenta, com o apoio necessário da família e das instituições do governo. A amamentação impacta positiva na redução da desnutrição e nos índices da mortalidade infantil. Previne a obesidade e certas doenças crônicas. Amamentar, preserva e fortalece as culturas locais. Não provoca alterações climáticas, ao mesmo tempo em que é totalmente adaptada a elas, pois está pronto para atender as situações especiais de consumo. O aleitamento materno pode inspirar padrões de consumo e de vidas saudáveis. Segundo as mais recentes pesquisas em aleitamento materno, a amamentação, por mais de um ano, pode proporcionar maior coeficiente de inteligência e maior renda média para o adulto. Ontem, nós tivemos aqui, nessa casa, uma audiência pública sobre agricultura orgânica. Hoje, nós estamos falando de amamentação. Vamos ser... Já tivemos várias audiências sobre saneamento básico. Tudo isso relacionado ao nosso planeta, ao nosso meio ambiente, à nossa sustentabilidade. Então, vocês olhem como as coisas vão se encaixando, vão se ligando e como é importante a gente poder estar aqui para, junto, debatermos e ter vários olhares, como eu estava acabando de falar para as meninas ali. A gente tem que ter vários olhares de várias formas, de vários profissionais e técnicos para ver se podemos achar uma saída. Tem que ser imediata. Não podemos esperar mais. Então, o nosso objetivo com essa lei é trabalhar desafios e vantagens de amamentar, incentivar mamães em amamentar e colaborar com o desenvolvimento sustentável desde os primeiros dias de vida. Espero que, com o nosso trabalho, tenhamos contribuído positivamente com esse tema. Agradeço, então, a atenção dispensada, a parceria de todos vocês, da Secretaria de Saúde, da Prefeitura Municipal, da Quarta Coordenadoria do Estadual, das universidades, principalmente a Unifra, de outras entidades que estão aqui se fazendo presente, da nossa Secretaria de Saúde e também da nossa Câmara de Vereadores, pelas grandes parcerias que formamos para chegar a este momento aqui. Então, muito obrigada a todos e desejo um bom encontro a todos nós aqui nesta casa. E, neste momento, então, entrego a condição dos trabalhos à senhora Tamiris Dornelis, nutricionista residente da Residência Multiprofissional da Universidade de Santa Maria, atuando na gestão junto à saúde da mulher. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, pela possibilidade de participação aqui nesse evento. Dizer que, para mim, é bastante gratificante estar aqui hoje. Eu sou egressa da Universidade Federal de Santa Maria e fiquei bastante tempo fora, 26 anos longe, e há dois anos retornei aqui para essa casa. Mas o meu trabalho, enquanto pediatra de formação aqui, sempre foi muito enfocado na saúde da criança e depois do adolescente, que eu acabei pegando também esse desafio. E, agora, retornando aqui para Santa Maria, indo na quarta coordenadoria, eu peguei um desafio bastante grande, que é coordenar em 32 municípios essas políticas. E a gente vê o quanto a gente tem que avançar ainda dentro dessas ideações. Bom, o dia de hoje, então, é um dia marcante, por ser um seminário sobre amamentação. E eu trouxe uma coisa que não fui eu que construí, na verdade. Na verdade, foi construído num seminário preparatório para a Semana de Amamentação, em São Paulo, em abril desse ano. E eu plagiei, mas plagiei dando o crédito para quem fez, porque eu achei de extrema sensibilidade a apresentação e achei que era bastante pertinente a gente partilhar aqui com todos, porque a maioria provavelmente não deve ter participado do seminário estadual. Então, ele traz alguma forma bem interessante de se abordar a amamentação, diferente de como a gente normalmente tem trabalhado sobre a amamentação. Então, a Semana Mundial da Amamentação desse ano é a 25ª Semana de Amamentação. Deixa eu ver se eu consigo. Quer que eu passe? Não, está bem. A Semana Mundial da Amamentação, a ESMAM, ela foi lançada pela UAB, Aliança Mundial para a Ação e Amamentação, em 1992, com o objetivo de dar visibilidade a uma faceta da amamentação, incentivando todos os grupos no mundo a trabalhar o tema de prática e colocá-lo na mídia para ampla divulgação. Então, em todo o mundo, ele se comemora durante 1 a 7 de agosto, que é o período da ESMAM. Aí eu coloquei um recordatório de todas as semanas que já tiveram. Em 1992, foi a iniciativa Amiga da Criança, o Hospital Amigo da Criança, em 1993, a Mulher Trabalha e Amamentação, todos saem ganhando. Em 1994, defenda a amamentação, faça o código funcionar. Eu não vou ler todos, porque, senão, fica meio cansativo, mas, assim, todos os temas que foram abordados são para promoção, proteção e apoio à amamentação. E, nesse ano, então, o tema é Amamentação, presente saudável, futuro sustentável. E essa apresentação foi feita pela doutora Ana Júlia Colomel, então, nesse seminário preparatório. E eu colei, porque é muito bom. Bom, os objetivos da ESMAM 2016, eles são informar sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável e como eles se relacionam com a amamentação, entender o aleitamento materno como chave para a sustentabilidade, desenvolver ações de promoção do aleitamento materno que colaborem com a sustentabilidade e estreitar parcerias para a proteção, promoção e apoio. Em setembro de 2015, na Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, foram adotados os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São a finalização de um processo de trabalho iniciado em 2013, emanado da Conferência Rio+, 20. Os objetivos de desenvolvimento sustentável e suas metas deverão orientar as políticas nacionais de cada país e as atividades de cooperação internacional nos próximos 15 anos, sucedendo e atualizando os objetivos de desenvolvimento do milênio. Os objetivos do desenvolvimento sustentável eu vou falar separadamente, então, neste momento. Uma frase que a professora colocou como instigante, porque, do doutor César Vítora, de Pelotas, que fez um trabalho no Lancet sobre aleitamento, que é um equívoco generalizado de que os benefícios da amamentação dizem respeito apenas aos países pobres, que nada poderia estar mais longe da verdade. E que a gente vai concordar, eu acho, no final dessa apresentação. E aí ela veio e trouxe para nós uma reflexão inversa. A gente sempre fala, vamos amamentar, vamos amamentar, mas se ninguém amamentasse, o que aconteceria? Se nenhuma criança, então, do planeta fosse amamentada, tomando por base os objetivos, o que aconteceria com o planeta? Dados da ONU, então, estimam 211 mil nascimentos por dia no mundo. Três por segundo ou 180 por minuto. Então, esse número geraria 77 milhões de bebês por ano. Cada três segundos, então, está nascendo alguém. Daí, a pouquinho, está nascendo mais um, e assim vai. Então, o objetivo um, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Para alimentar um bebê durante seis meses, são necessários. Isso se nenhum bebê for amamentado. 135 litros de leite de vaca fluido, ou 44 latas de leite de vaca em pó, modificado e suplementado para atender às necessidades do lactente menor de seis meses. A chamada fórmula infantil. O custo médio relativo ao salário mínimo com esses leites. Então, o leite fluido, 11% do salário mínimo. As fórmulas, 35%. Então, com o salário mínimo mensal de R$ 880,00 em torno disso, não sei se está isso aí ainda. Não mudou, não é? O gasto mensal em reais seria R$ 96,80 com leite fluido e R$ 308,00 com a fórmula. Em seis meses, gastariam R$ 580,80 de leite fluido ou R$ 1.848,00 com a fórmula. Nascendo, então, 77 milhões de bebês, o gasto para alimentar esses bebês, seis meses, seriam, no leite fluido, R$ 44.721 bilhões. E a fórmula, R$ 142 bilhões de reais. E aí, esses gastos contribuiriam para acabar com a pobreza no mundo nos 15 anos, nesses próximos 15 anos, como trata o objetivo? E aí vem o segundo objetivo. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Uma família que sobrevive com R$ 880,00 pode ter um gasto mensal de R$ 96,80 ou de R$ 308,00 com um único membro, sem passar fome, sem passar necessidade? O terceiro, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Bebês não amamentados, eles adoecem 68 vezes mais do que os bebês amamentados. O risco de morte por diarreia, isso aqui, em uma pesquisa de Pelotas, aumenta muito, dependendo do tipo de alimentação. O aleitamento materno, ele reduz os custos em 312 milhões de dólares. Seriam R$ 1 bilhão e 123 milhões em 15 anos. 16 Em 2015, pensando que o SUS teve um déficit de R$ 16 bilhões em 2015, sem amamentação, então, nenhuma, o sistema implodiria mesmo. Então, já está deficitário, já tem toda essa crise, então, sem amamentação, isso se tornaria inviável, pelo adoecimento e tudo mais. E aí vamos ao quarto objetivo. Asegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo de vida para todos. As crianças não amamentadas apresentam uma escala verbal menor na infância e menor capacidade de aprendizagem na idade escolar que as amamentadas, independente do extrato social. Tem maior risco de baixo desenvolvimento, desempenho escolar. E aí? As oportunidades seriam iguais? O quinto objetivo. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Então, preparar leite infantil exige trabalho, tempo e cuidados. O lazer, o viajar, se torna mais trabalhoso. O adoecimento frequente dos filhos aumenta o risco de desemprego feminino. Não amamentar cria dependência de oferta de outros leites. As mulheres que não amamentam têm um risco aumentado de hemorragia pós-parto, depressão, anemia, câncer de mama e ovário, diabetes e artrite reumatoide. Então, como é que vamos empoderar uma mulher que tem todo esse desgaste? O sexto objetivo, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o sanamento para todos. Para preparar uma refeição láctea, com segurança, é necessário água para lavar as mãos, água para lavar o copo ou mamadeira ou bico, água para ferver o copo ou mamadeira, aro e bico, água para lavar a panela que esterilizou o copo, a mamadeira, enfim, água para escovinha, água para levar a escovinha. Então, isso se fez um cálculo aproximado de 5 litros por refeição. Além de ter mais a água para lavar a caneca, que ferveu o leite, a água para preparar a fórmula, enfim. Seriam, portanto, 30 litros dia ou 10.950 litros por ano por criança. Ou seja, 843 bilhões de litros por ano. Então, a água não tem como. O sétimo objetivo, assegurar a todos o acesso confiável, sustentável, moderno, a energia a preço acessível. Milhões de mulheres cozinham em fogões ou fogueiras que enchem a sala com fumaça espessa a partir de combustíveis poluentes, como madeira, esterco e carvão. Em 2012, mais de 60% das mortes prematuras devido à poluição do ar doméstico estavam entre mulheres e crianças, que são, na verdade, uma classe econômica que fica mais em casa. Um dado de São Paulo, que ela trouxe. O gasto de combustível para preparar o leite, seis vezes ao dia, é cerca de um botijão de gás por ano. Se todas as famílias tivessem as mesmas condições de vida que os paulistanos, seria um gasto cerca de 77 milhões de botijões ao ano. É mais energia desperdiçada também, que, com a amamentação, esse gasto não existiria. E o menor gasto anual de eletricidade em São Paulo, e é aproximado com o nosso, para manter o leite refrigerado, é de 308 kWh ou R$ 25,50. Para 77 bilhões de bebês, 24 bilhões de kWh ou R$ 2 bilhões por ano. E aí a pergunta vem de novo. Esses gastos, eles são sustentáveis? O oitavo objetivo, promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. Mulheres que não amamentam têm maior risco de perder o emprego em função de faltas recorrentes ao trabalho, devido às doenças dos seus filhos, quando comparadas com as que amamentam. Bebês não amamentados, quando adultos, têm menor probabilidade de subir na carreira e salário mais baixo do que os amamentados. O nono objetivo de desenvolvimento sustentável, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Os incentivos de apoio à amamentação têm aumentado a participação de mulheres nas empresas e conquistado a fidelidade das funcionárias. Caso não mais amamentassem, o absenteísmo e a rotatividade aumentariam, elevando os custos das empresas em função dos treinamentos sistemáticos. Sabemos que, para uma pessoa ficar completamente eficiente no seu trabalho, ela tem um tempo até pegar o jeito. Então, esses treinamentos continuados e frequentes acabam trazendo também custos. Quando as crianças não são amamentadas, têm menores scores em QI, em testes de QI. Como ficaria o avanço da inovação e tecnologia? É um questionamento que se traz também pensando no melhor rendimento escolar e melhor aproveitamento das crianças amamentadas. O objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Se as mães não amamentassem, como os países resolveriam a desnutrição? Então, a gente vê nesse mapa, é o mapa da desigualdade. Então, como a desnutrição afeta os países mais pobres. Se as mães não amamentassem, como os países elevariam sua esperança de vida? Então, também mostram as desigualdades de como se comportam aqui a esperança de vida. Por exemplo, na África, ela é menor de 50 anos. Então, a gente vê aí, gradativamente, o que vai. Nos países mais desenvolvidos, chega a mais de 80 anos. Então, não são direitos iguais. Não são... Não têm oportunidades iguais. Décimo primeiro. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Em um ano, teríamos 20 bilhões de embalagens plásticas de leite fluido ou 6 bilhões e 776 milhões de latas de fórmulas descartadas no lixo. 231 milhões de mamadeiras por ano. O objetivo 12. Asegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Em média, uma vaca produz 30 litros dia de leite ou 11 mil litros por ano. Para produzir 41 bilhões de litros de leite, são necessárias 4 milhões de vacas leiteiras por ano. Mastite é muito comum nas vacas leiteiras. São costumeiramente tratadas com antibióticos. Caso cada vaca recebesse um único tratamento, seriam 4 milhões de antibiótico-terapia por ano. Então, tudo isso é bem importante. Consumo sustentável, com todo esse gasto, não tem. O objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. O gás metano é o segundo maior contribuinte para o aquecimento do planeta. Cerca de 70% das emissões deste gás ocorre por conta da criação de gado ou bovino. Cada vaca emite 100 gramas de metano dia, ou seja, 51,1 quilos por ano. 4 milhões de vacas emitem de 20.440 toneladas de gás metano por ano. Então, não tem como um clima ficar bem. Objetivo 14. Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Nas enxurradas, o lixo percorre o caminho das águas até o mar. São 231 milhões de mamadeiras por ano. 20 bilhões e 610 milhões de embalagens plásticas de leite fluido por ano. Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Segundo a FAO, entre 2000 e 2010, o mundo perdeu 130 milhões de hectares de florestas. Uma das causas é a deflorestação para a criação de pastagem. 4 milhões de vacas necessitam de 134 mil hectares de pastagens por ano. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas, inclusivas, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas, em todos os níveis. Na escassez do deleite, as famílias mais abastadas conseguirão alimentar suas crianças. E as mais pobres? Será que vão lutar? Será que vão ter como lutar? A amamentação ensina o bebê, desde o nascimento, a negociar pacificamente, com afeto, cada mamada. Na falta dele, dela, o que estarão aprendendo essas crianças? Isso a gente observa muito em relação ao vínculo. A criança amamentada, o vínculo se faz de uma forma muito mais eficiente e as meninas vão conversar depois. Não que não possa ter vínculo na amamentada, mas, com certeza, é mais fortalecido na amamentação. O objetivo 17. Fortalecer a implementação e revitalizar a parceria global para desenvolvimento sustentável. Se as mães não mais amamentassem, nós não estaríamos aqui hoje, formando essa rede maravilhosa de parceiros em prol da amamentação. E aqui, a gente traz o convite para o encontro nacional da amamentação, que vai ser em Florianópolis, dia 21 e 25 de novembro. E aí eu coloquei também alguma coisa que a gente vem trabalhando. Aqui tem uma bibliografia desses slides que passaram em relação aos nossos programas. A Rede Cegonha, que a gente vem trabalhando para construir a rede mesmo, juntar, acabar com os nós críticos, tentando resolver várias situações, que é uma estratégia do Ministério que visa implementar a rede de cuidados. As mulheres com o direito ao planejamento reprodutivo e atenção humanizada, a gravidez, parto, puerpério, e as crianças, o direito do nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis. Dentro do componente 2, ou 3, da Rede Cegonha, que trata do puerpério e atenção integral à saúde da criança, nós temos a promoção do aleitamento e da alimentação saudável e o acompanhamento da puérpia e da criança na atenção básica com visita domiciliar na primeira semana após a realização do parto e nascimento. Isso tudo para detectar dificuldades que essa mulher e esse bebê tenham na alimentação e em outras situações. Nós temos nas boas práticas de atenção ao parto e nascimento, das recomendadas, então, pela Organização Mundial de Saúde, práticas demonstradamente úteis que devem ser estimuladas, que entram o contato cutâneo direto precoce entre a mãe e o filho e apoio ao início da amamentação na primeira hora após parto. que fazem com que estimule o aleitamento, que a mulher consiga amamentar mais facilmente. E nós temos a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que é uma estratégia que foi lançada em 2012, que juntou a rede Amamenta Brasil e a Estratégia Nacional e a Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação Complementar Saudável, e que visa a alimentação saudável em crianças menores de dois anos, promovendo o aumento da prevalência do aleitamento e melhoria dos indicadores da alimentação e nutrição nessa faixa. aqui eu trouxe um mapa que a gente fez a primeira oficina da nossa região, na nossa quarta coordenadoria, que formamos 26 tutores aqui na... nove aqui para o município de Santa Maria, que já tinham duas tutoras, vieram então mais nove a se somar para trabalhar com essa temática, e formamos então os outros nos outros municípios, estão distribuídos nos municípios. E vou falar também do guia alimentar, que o guia alimentar para a população brasileira, ele traz uma frase, tem pouca coisa em relação à amamentação, mas é uma frase muito interessante. de fato, com exceção do leite materno, nos primeiros seis meses de vida, nenhum alimento sozinho proporciona aos seres humanos o teor de nutrientes que seu organismo requer. Então, o leite materno não tem igual, ele consegue alimentar e suprir as necessidades não só nutritivas de um bebezinho nos seis primeiros meses. E aí, por que esse movimento todo para promoção, proteção e apoio à amamentação, já que a gente sabe que tem tantos benefícios. A gente trouxe essa pesquisa de 2010, que foi publicada em 2010, em que foram feitas as pesquisas da prevalência nos municípios brasileiros e um dos municípios foi Santa Maria. E nós, que foram vistas 932 crianças, menores de um ano, e que mostrou a prevalência de aleitamento materno na primeira hora de 75,8, melhor do que a média nacional, mas ainda precisando ser muito trabalhada. E a prevalência de aleitamento materno em menores de seis meses no município de Santa Maria de 34,18 e a média nas capitais e Distrito Federal, 41%. Então, já ficou mais baixo. E a prevalência de crianças entre nove a 12 meses, que receberam leite materno, 44,83%, a média das capitais e Distrito Federal, 58%. Então, menor do que as médias. Então, o primeiro indicador melhor do que as capitais, mas ainda a gente tem muita coisa que trabalhar. E eu coloquei aqui, então, alguns sites de alguns grupos que trabalham com a amamentação bastante e muito bem, que é o IBFAN, o aleitamento.com e a Rede Nacional da Primeira Infância. Então, é isso. A gente acredita muito na amamentação, a gente sabe a importância e que a gente ainda tem um grande caminho ainda a percorrer para a gente chegar nesse modelo que a gente gostaria de ter realmente só quem não amamentado, só quem realmente não pode receber o leite materno. E não é o que a gente vê. Então, era isso. eu espero que tenha sido... Eu achei bastante interessante essa abordagem do desenvolvimento, porque faz a gente parar e pensar. A gente pensa sempre na amamentação de uma forma de nutrição, de prevenção de doenças, mas a gente nunca tinha olhado dessa forma para a relação com todo o meio ambiente e tudo isso que ela gera. era esse o meu recado e agradeço de mais uma vez a oportunidade. Convido a senhora vereadora Marta Zanella, que irá entregar uns mimos. o livro que a professora Marta está entregando é sobre a lei já citada de 2016 de incentivo ao leitamento materno. Convido a senhora Ana Paula Sereg para proferir sua fala. Boa tarde a todos. Na verdade, vou ser bastante breve para que a gente possa aproveitar a nossa mesa redonda. Acredito que as colegas que antecederam já falaram que bom que a McLane trouxe esse esmiuçou na verdade os objetivos que nós temos e que são o tema da nossa semana deste ano 2016 e apontuar algumas coisas que trouxeram ela trouxe e a vereadora Marta em relação à importância não somente do aleitamento é o que a gente está dizendo. A gente sabe todo mundo sabe do que é bom mas como a gente vai estar atingindo esses nossos objetivos. Sobretudo nessa ótica da sustentabilidade eu acho que é um bom argumento para que a gente possa estar quem sabe revendo a nossa maneira de ver de estar conversando com essa nossa usuária com esse nosso familiar porque exatamente isso todo mundo sabe que é bom mas como que a gente vai atingir o nosso objetivo e quem sabe a gente de alguma forma não esteja sendo vamos revisitar nossas práticas e vamos ver o que a gente pode estar melhorando. gostaria de enfatizar também que como foi dito além da alimentação que isso a gente sabe que é unânime da importância do aleitamento materno o quanto é importante como que a gente vai fazer a introdução desse alimento complementar. E nesse sentido também reforço o que a Maquilaine trouxe em relação à estratégia amamento alimenta Brasil que temos sou uma delas que somos onze tutoras do município e que a gente vai estar se reorganizando a Maria Lúcia também se reorganizando para que nós possamos estar mexendo voltando a falar do tema com os colegas e estar multiplicando isso que a gente recebeu refazendo as oficinas então a gente está buscando parceiros para que a gente possa também não deixar ou falar disso só no mês de agosto não vamos estar retomando isso com os colegas das unidades agradecer em nome do prefeito e em nome da secretária Vânia a presença de todos e desejar que a gente possa ter uma tarde certamente muito agradável e muito obrigada pela presença de todos obrigada dando seguimento ao evento chamaremos para compor a mesa redonda senhora Cristina Sallen Cruel psicóloga especialista em psicologia clínica infância e família da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mestre em psicologia também pela UFIRGS e doutora em distúrbio da comunicação humana pela Universidade Federal de Santa Maria atualmente é professora adjunta do Centro Universitário Franciscano nos cursos de psicologia enfermagem e residência multiprofissional em saúde mental coordena o núcleo de estudos e pesquisas sobre parentalidade da primeira infância tem como enfoque de pesquisas os aspectos emocionais do período gravídico puerperal e o cuidado humanizado à mulher e ao bebê direitos sexuais e reprodutivos da mulher relações familiares e cuidado da criança na primeira infância convido também senhora Franceliane Jobim Benedetti possui graduação pelo curso de nutrição na universidade do vale do rio do sinos unicinos mestrado e doutorado pelo programa de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente pela universidade federal do rio grande do sul atualmente é professora do curso de nutrição e do mestrado profissional em saúde materno infantil do centro universitário franciscano tem experiência na área de nutrição com ênfase em nutrição materno infantil e dietoterapia em pediatria atuando principalmente nos seguintes temas nutrição pediátrica nutrição nas doenças respiratórias na infância e nutrição e metabolismo senhora Cláudia Maria Gabbert Dias que possui graduação em enfermagem pela faculdade de enfermagem Nossa Senhora Medianeira FACEM graduação e licenciatura em enfermagem pela faculdade de enfermagem Nossa Senhora da Medianeira especialista em administração de serviços de enfermagem e enfermagem obstética pelo centro universitário franciscano mestrado em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina doutor em ciências pelo programa de doutorado interinstitucional novas fronteiras de Inter Unifesp UFRJ e UFSE é enfermeira da Universidade Federal de Santa Maria docente em regime parcial do curso de enfermagem e tutora do programa de residência enfermagem obstétrica do centro universitário franciscano tem experiência na área de enfermagem atuando principalmente nos seguintes temas saúde da mulher enfermagem obstétrica aleitamento materno gestão e gerenciamento de enfermagem membro participante do grupo interdisciplinar de pesquisa em saúde GIPES Unifra senhora Patrícia Pasquale Dotto é doutora na área de concentração radiologia odontológica pela Unesp Universidade Estadual Paulista com o título obtido no ano de 2016 mestre na área de concentração periodontia pela Unital Universidade de Taubaté com o título obtido no ano de 2003 graduada em odontologia pela Universidade Federal de Santa Maria no ano de 1999 atualmente é professora de graduação e pós-graduação no Centro Universitário Franciscano na pós-graduação atua no programa de mestrado profissional de saúde materno infantil e participações no colegiado do curso núcleo docente estruturante comissão de biossegurança setor de esterilização serviço de radiologia odontológica e banco de dentes humanos da Unifra senhora Cristiane Cardoso de Paula enfermeira pediatra professora na Universidade Federal de Santa Maria doutorado pelo UFJ líder do grupo de pesquisa cuidado de saúde das famílias pessoas e sociedade pelo CNPq podemos dar início à mesa redonda boa tarde a todos e a todas nós agradecemos o convite estou falando em nome de todas as colegas do Centro Universitário Franciscano eu acho que posso falar pela Cris também porque é um momento importante e que nós temos a oportunidade então de debater um tema tão complexo que é o aleitamento materno então os dados que foram colocados anteriormente aqui eles são de extrema relevância fazem parte da temática da semana do aleitamento materno deste ano mas eu acredito que o principal objetivo deste momento é a gente discutir como está a nossa realidade e o que nós podemos fazer então para estar melhorando nossas ações enquanto profissionais da saúde nas diversas áreas temos um panorama então de prevalência do aleitamento materno pequeno com um índice de desmame precoce elevado e aí a gente se questiona então o que nós estamos fazendo no dia a dia na prática e aquilo que não estamos fazendo que podemos melhorar eu acho que o objetivo desse debate é esse então aqui nós temos a área da psicologia da nutrição da enfermagem da odonto e tantas outras áreas que permeiam a assistência ao aleitamento materno sabemos também então que essa prática ela é aprendida que envolve aspectos culturais envolve aspectos sociais econômicos enfim são tantas tantas influências que fazem com que a gente tenha bastante dificuldade de ter um retorno positivo justamente por isso então no momento em que a gente observar o aspecto da cultura temos vários interfaces que vão estar relacionadas a prática ou não do aleitamento quando a gente pensa na questão educativa também e aí a gente se questiona assim muito bem o que estamos fazendo na atenção básica quais as ações então desde a assistência pré-natal como essa mulher é conduzida durante o trabalho de parto e nascimento será que a amamentação na primeira meia hora de vida realmente está sendo efetivada isso acontece nos serviços de saúde como que os profissionais a equipe apoiam essa mulher que está iniciando um processo de amamentação como é esse acompanhamento também a gente se questiona assim muito bem ela sai do ambiente hospitalar da maternidade onde é a maioria dos partes na nossa realidade ela chega em casa e ela conta com o apoio de quem quem vai incentivar esse eleitamento materno quais são as estratégias que a gente tem para apoiar esta mulher no período em que ela chega em casa e que ela se depara com o engurgitamento mamário com uma fissura mamilar então todos esses processos que a gente sabe que não são fáceis se fossem todos passariam muito bem por isso então eu acho que vou passando primeiro até para a Cris que trabalha na atenção básica e a gente vai colocando então as ações que são desenvolvidas como é a realidade de cada um depois eu retorno de novo falando boa tarde a todos eu estava conversando com as colegas anteriormente que eu acho que o grande desafio eu considero que o grande desafio é como a gente apoia essas mulheres na prática do leitamento materno informações a gente sabe que elas têm elas recebem essas informações pela mídia elas recebem essas informações no pré-natal porque elas têm acesso e participam majoritariamente nas consultas de pré-natal mas a grande dificuldade delas é no dia a dia por vezes elas já saem com dificuldades com intercorrências da própria internação no alojamento conjunto e nem sempre saem com uma consulta agendada na sua unidade próxima mais próxima a gente tem pego lá na unidade sanitária que é onde eu acompanho com os estudantes as atividades de puericultura as consultas de puericultura mulheres que chegam com os seus bebês com mais de um mês e a gente sabe que elas precisariam ter acesso nos primeiros dias essas mulheres estão lá fazendo pré-natal com os seus filhos estavam fazendo pré-natal fazem o teste do pezinho fazem a triagem neonatal e por que muitas vezes elas não chegam na puericultura que é onde efetivamente a gente pode desenvolver as ações de apoio ao aleitamento materno elas já receberam as ações de promoção do aleitamento materno de proteção do aleitamento materno mas como a gente apoia então por um lado a gente tem esse desafio que é o diálogo entre os serviços de saúde do hospital com atenção básica mas a gente tem outros desafios e outras conquistas também Cláudia que me deixam muito felizes quando a Cláudia questiona do apoio da família na época que eu fiz graduação na universidade eu tinha aulas práticas nessa mesma unidade e a gente recebia as mulheres com os seus filhos e hoje a gente recebe essas mulheres e as avós a gente recebe e atende muitas mulheres e os pais dessas crianças e eles inclusive dizem que eles fazem a ordenha mamária que eles apoiam essas mulheres então são ainda exceções eu creio que sim não é a maioria ainda mas são coisas que a gente vem alcançando por meio das orientações são coisas que já começaram a aparecer então eu penso que essas são ações que a gente precisa potencializar na nossa consulta na nossa fala e isso quando falamos de crianças sadias acho que a gente pode chegar num ponto da nossa discussão que são dos prematuros as meninas vão falar as colegas vão falar do hospital e a gente precisa pensar nesse aleitamento materno e que estratégias a gente pode lançar mão para apoiar o aleitamento materno o leite humano o acesso ao leite humano para esses recém-nascidos prematuros Boa tarde a todos não a todas a nossa fala que então é uma fala mais livre um pouco mais sobre nossas experiências não planejamos exatamente o que iríamos falar mas é um prazer estar aqui enquanto eu estava ouvindo a Cláudia e a Cris a respeito do apoio fiquei pensando nas contribuições da psicologia nesse processo e eu concordo com as colegas quando elas dizem que as informações estão aí as mulheres conhecem essas informações elas recebem através da mídia maior enfim através também das ações voltadas para a saúde mas na minha prática como supervisora de estágios em hospital eu tenho percebido cada vez mais que uma escuta atenta e pacienciosa e empática ela favorece bastante o aleitamento porque muitas mulheres estão com um bebê recém-nascido nos braços e elas tem uma crença de que não vão conseguir amamentar e tem várias razões para ela acreditar nisso desde aspectos que a gente chama de transgeracionais no sentido de que na minha família as mulheres não têm sucesso com relação ao aleitamento até aspectos da nossa cultura que corresponde por exemplo hoje de manhã mesmo eu ouvi o relato de uma estagiária que me fez pensar nisso um aspecto da nossa cultura que dificulta bastante o aleitamento é o imediatismo nós resolvemos as questões do cotidiano de maneira bastante rápida e não toleramos aquilo que exige um processo de espera e de tentativas e falhas e tentativas e acertos e então eu enfatizo esses dois aspectos para começar a nossa discussão primeiro as crenças pessoais da mulher que podem ser transmitidas transgeracionalmente isso é um aspecto mais individual mas se nós não tivermos uma escuta para esses aspectos não adianta dizer para ela que o leite é o melhor alimento que é o melhor que ela pode fazer não vai adiantar se ela tem essa crença pessoal de que ela não é capaz porque enfim ou porque o seio dela não tem uma anatomia perfeita essa expectativa e outro aspecto que eu falei do imediatismo é porque inclusive eu entendo o aleitamento e o cuidado inicial ao bebê como algo que inicia um percurso anterior à gestação então a gente tem todo o processo gestacional o nascimento do bebê então que ocorre na grande maioria das vezes dentro do hospital ele também muitas vezes é apressado porque enfim questões institucionais e de trabalho dificultam essa espera eu fico eu fico pensando numa mulher que tem uma experiência de vida de sempre resolver as coisas com certa rapidez e facilidade daqui a pouco ela se depara com um bebê nos braços que não pega no primeiro dia e que chora e que dói o peito e que isso exige dela um tempo de adaptação dessa dessa experiência que é da dupla não é uma experiência própria da mulher nem uma experiência própria do bebê mas é da dupla como uma dança que se faz uma coreografia e que depende que os dois acertem os passos então são dois aspectos que eu considero importantes e com relação a sustentabilidade em especial já vou passar para as colegas mas hoje de manhã antes de vir para cá eu fiquei pensando muito nessa convergência entre saúde e sustentabilidade que é uma convergência muito evidente no sentido de que tudo que eu faço que é bom para o ambiente que é bom para a natureza consequentemente também é bom para mim e também é bom para a sociedade então há uma convergência um ciclo bem importante e o aleitamento entra nesse ciclo é algo que traz um benefício para a mulher na sua saúde física para o bebê para o ambiente para a sociedade para a cultura como um todo e com relação a aspectos emocionais nesse sentido com relação a sustentabilidade também eu gostaria de enfatizar que eu tenho notado um aumento do número de mulheres que tem se dado conta dessa convergência sustentabilidade e saúde sustentabilidade e saúde então para essas mulheres que se dão conta disso é muito gratificante sentir que ao amamentar o seu bebê estão fazendo o melhor para a sua saúde para a saúde do bebê e também o melhor para a sua comunidade enfim então tem uma uma visão de de educar uma criança também que será um bom cidadão que será uma pessoa preocupada com a sociedade com as pessoas então tem uma uma satisfação importante da mulher que consegue amamentar agora o apoio é o nosso grande desafio para começar a nossa conversa esses aspectos aí boa tarde a todos também fiquei pensando muito na verdade esse grupo já nós da Unifra e hoje talvez conhecendo um pouco mais a prof. Cristina a gente trabalha bastante neste tema e a gente já vem debatendo esse assunto há um tempo e penso que tudo que as profs aqui já trouxeram as colegas já trouxeram vem bem ao encontro do que também está sendo discutido de forma muito intensa que são os primeiros mil dias da criança que inicia lá da gestação até os dois anos de vida então todo esse movimento do aleitamento ele também está dentro desse outro movimento mundial que é dessa janela de oportunidades que são os mil dias de vida de uma criança e o aleitamento viria nesse contexto ajudando a gente como país a aumentar o nosso capital social esse capital social está muito ligado a toda a questão econômica questão de desenvolvimento porque a gente sabe que as crianças amamentadas teriam que ir maior como já foi dito elas têm mais capacidade produtiva na hora do trabalho então todas essas questões também estão ligadas sem contar com a parte toda de saúde que quanto mais tempo essa criança for amamentada menos risco ela vai ter de obesidade e de doenças crônicas na vida adulta e aí quando eu ouço a Cristina falar de imediatismo na amamentação eu acho que é o imediatismo tanto da expectativa da mulher quanto do outro lado de nós profissionais da saúde porque quem de nós tem esse tempo de escuta ativa a essas mulheres tanto é que elas já saem da maternidade com a prescrição das fórmulas infantis já em substituição do leite materno então já se coloca isso como uma talvez seja uma impossibilidade então está aqui uma solução prática rápida e que talvez funcione melhor e aí essa questão da fórmula infantil desde muito cedo também está ligada às questões de saúde que são da obesidade infantil das doenças crônicas na vida adulta por esse ganho aumentado de peso porque a proteína do leite materno é muito diferente da proteína encontrada nas fórmulas infantis então a gente tem também toda a questão de alergia que hoje também a gente tem uma prevalência muito grande talvez pelo uso inadequado dessas fórmulas ou de leite de vaca ou de outros alimentos e aí falando em alimentos tem toda a outra parte ainda da alimentação complementar porque a gente também pensa que fala muito de aleitamento materno exclusivo até o sexto mês e aí a gente esquece de todo outro resto porque até os dois anos ou mais então essa questão da introdução alimentar não exclui o aleitamento e a gente fala muito desse início claro que é fundamental para se estabelecer o aleitamento mas tem toda essa parte da alimentação complementar que parece que fica mais evidente quando a gente fala de aleitamento boa tarde a todos é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto principalmente nós aqui compondo a mesa e falando em nome do centro universitário franciscano juntamente com a universidade federal de santa maria e do mestrado profissional em saúde materno infantil que tem como enfoque um dos seus enfoques voltados para a importância da amamentação e falando e ouvindo as meninas falar sobre as ações e pensando também que os objetivos da semana mundial do aleitamento materno era incentivar as mães uma das ações que a gente considera bem importantes esse ano feitas aqui em santa maria foi a amamentação em um clique que foi promovida teve o apoio e a organização do centro universitário franciscano e do mestrado em que a gente fez uma ação tanto na comunidade quanto na instituição e a gente fez uma ação no shopping da cidade e levou também essa ação para a comunidade acadêmica e científica e o quanto conseguiu mobilizar as mães para a importância do aleitamento o quanto elas se identificaram e foram ao shopping e foram amamentar as suas crianças ali conosco e partilharam da importância que era o aleitamento para elas nas suas vidas mesmo mães que já amamentaram há anos assim como as que estavam amamentando e as que gostariam de amamentar então eu acho que isso foi fundamental foi uma das ações que nós consideramos mais importantes realizadas na cidade de Santa Maria que a Franceliane foi a pessoa que nos motivou é a professora que mais se envolveu nesse sentido e há anos se envolve e nos colocou nesse engajamento conjunto para que isso fosse possível como dentista eu vejo a importância da amamentação muito no desenvolvimento da tonicidade muscular e a mãe tem que aprender e tem que olhar para isso como algo importante desde o pré-natal né da importância do desenvolvimento correto de todo o tônus muscular da inserção na boquinha do bebê da mama que isso vai desenvolver tanto a musculatura como todo o posicionamento dentário e isso vai também levar a uma prevenção de doenças e aí desmistificar que a amamentação causa cárie foi publicado na revista The Lancet em alguns artigos de meta-análise que falaram que amamentar causa cárie e isso já está sendo desmistificado porque na verdade não é amamentar que causa cárie e sim os hábitos que vão sendo introduzidos durante a vida do bebê com a amamentação e os hábitos alimentares que não deveriam ter sido introduzidos ainda naquele período e aí o não higienizar corretamente a boca do bebê o ter alimentos cariogênicos junto com a amamentação é que vão sim proporcionar e talvez causar essa doença chamada cárie e não a amamentação ela é fundamental ela deve ser exclusiva nos seis meses de vida e deve seguir-se até os dois anos em complemento com outros alimentos assim como preconiza a Organização Mundial de Saúde então a gente está aqui justamente para falar dessa importância como cirurgia dentista assim incentivar ao máximo as mães nas unidades no serviço particular os alunos na academia na pós-graduação também para que eles levem isso para elas para todo o seu atendimento em todos os locais ouvindo as colegas eu fico pensando em uma discussão que veio à tona está em voga no momento que é da prática baseada em evidência então é tão difícil a gente acessar e estar sempre informado de tudo o que está acontecendo de todas as novas informações os novos conhecimentos que vão sendo produzidos mas a gente compartilha com as mulheres essas evidências durante o pré-natal então a gente promove o aleitamento materno e por vezes com todas essas informações que elas recebem elas idealizam esse momento por vezes elas não podem escolher entre um parto cesáreo e um parto normal mas elas desde o pré-natal escolhem a amamentação e se deparam com dificuldades porque é algo que precisa ser aprendido tanto pela criança pelo recém-nascido quanto pela mãe mesmo que ela já tenha amamentado outros filhos antes ela tem que aprender a amamentar aquele filho e por vezes essas dificuldades fazem ela repensar essa decisão e o que eu tenho percebido quando eu estou com os estudantes seja com as colegas que acompanham lá no hospital no alojamento conjunto ou eu que estou lá na poericultura é que nem sequer na formação às vezes a gente consegue trabalhar a questão de que essa não é uma decisão nossa não é uma decisão dos profissionais é uma decisão da mulher ela tem que decidir amamentar e essa decisão sim tem que ser informada e a gente cumpre com esse com essa meta com esse compromisso durante principalmente o pré-natal mas a gente já chega perguntando para ela como é que você está amamentando como é que está sendo como é que o bebê está mamando e esquece de perguntar se ela quer continuar mamando se ela quer continuar amamentando então eu escutei durante a minha formação durante a minha pós-graduação muito sobre aconselhamento em aleitamento materno eu acho que essa é a principal estratégia que a gente tem na nossa prática assistencial no nosso cotidiano em primeiro lugar considerar as informações que ela tem perguntar qual é a decisão dela de todos os dias porque ela pode decidir hoje amamentar e amanhã resolver que ela não quer mais que ela não está dando conta e principalmente valorizar aquilo que está dando certo porque a gente escuta sim essas mulheres elas nos dizem tudo que está dando certo e a gente enfatiza muitas dificuldades ao invés de muitas vezes em primeiro lugar para criar o vínculo para que elas possam se empoderar daquilo que está dando certo dizer meus parabéns porque você está conseguindo fazer isso meus parabéns isso muitas vezes as mulheres não conseguem você está conseguindo em pouco tempo a gente nem tinha expectativa que em tão pouco tempo você se conhecesse tão bem a mãe conhecesse o filho o filho conhecesse a mãe então acho que a gente vive se perguntando o que eu posso fazer eu conheço todos esses dados eu sei que o leitamento materno é a melhor escolha principalmente o leitamento materno exclusivo mas como eu garanto isso no dia a dia nós não garantimos mas a gente tem ferramentas tem estratégias para que essa mulher entenda que a decisão é dela e que nós estamos ali para apoiar e esse apoio sim a partir de uma prática baseada em evidência quando a colega fala da alimentação complementar o quanto a gente precisa ficar atento sempre porque senão a gente faz aquilo que a gente está acostumado a fazer a gente repete no nosso dia a dia aquilo que nos ensinaram aquilo que a gente sempre fez e há pouco tempo se a gente considerar que é uma diretriz de 2015 mudou essa orientação de introdução de alimentos complementares porque a gente já sabia que criança que não recebia leite materno começava uma alimentação complementar com 4 meses e agora não é mais assim então muitas vezes elas vêm de uma outra consulta e dizem mas eu recebi a orientação de que eu posso começar a dar outros alimentos eu já até dei um suquinho e daí a gente traz essa orientação nova de que a criança seja em aleitamento materno exclusivo ou em aleitamento artificial vai receber a partir do sexto mês e por que e diz agora a decisão é sua o que você quer fazer e a partir da decisão dela uma decisão informada a gente vai reorientar se for necessário então a minha aquilo que eu acredito como uma boa prática é que não existe receita de bolo existe sim como a colega disse ouvir a mulher e pensar nas nossas orientações no nosso apoio a partir da realidade vivida por ela essa questão que foi colocada para mim é o crucial é a mulher querer amamentar ela estar decidida esse é o ponto inicial então não adianta também assim eu me esforçar na amamentação na primeira meia hora de vida ou primeira hora de vida acompanhar a primeira mamada observar se a técnica está correta se não é desejo da mulher amamentar então tudo isso vai em vão e às vezes a gente enquanto profissionais se frustra porque pensa puxa eu me dediquei tanto para que desse certo e não foi adiante então essa questão de primeiro trabalhar o desejo da mulher querer amamentar é o crucial e a partir do momento em que ela tem essa decisão formada porque eu penso ser o mais difícil aí sim a gente pode estar dando esse suporte e o profissional ele tem traz todo um diferencial nesse cuidado inicial então assim quantas mulheres tem o privilégio de ter um profissional acompanhando a primeira mamada quantas mulheres tem o privilégio de receber uma orientação adequada no momento em que ela por exemplo está tentando amamentar o bebê cheio de mantilha de roupa e o bebê está mal posicionado então às vezes esse pequeno detalhe que parece tão simples faz todo um diferencial para depois ela encontrar outras dificuldades que vão se somando às vezes não é uma dificuldade que faz ela desistir às vezes são várias e a questão da família estar envolvida também porque se a família também não estiver decidida a apoiar essa prática ela vai ser a primeira a dizer para ofertar uma fórmula a dizer que não vai dar certo a desencorajar a mulher que foi o que a Cris falou então esse empoderamento de que ela diga eu consigo eu sou capaz depende muito também do que ela vai ouvir tanto dos profissionais quanto da família quanto dos vizinhos enfim e se ela tiver com a opinião bem informada ela vai ficar menos suscetível às influências agora caso ela esteja com muitas dúvidas ela vai acabar desistindo do aleitamento porque o aleitamento não é uma prática simples e fácil bem pelo contrário ela é bem complexa e nada fácil no início isso que você falou Cláudia é um esforço conjunto tanto do bebê quanto da mãe em se falando de força do bebê para conseguir sucionar o peito é muito mais difícil aí você oferece uma mamadeira que exige um esforço muscular muito menor ou um bico aí ele vai com certeza querer aquilo que é mais fácil quando você quer tirar o bico de um bebê e o dentista sempre estimula isso principalmente depois de dois três aninhos onde aí a gente já não consegue mais reverter o posicionamento dentário mas até os dois três anos até a gente não considera que é tão não tem um malefício tão grande assim mas quando você quer tirar o biquinho do bebê você fura o bico aí você provoca o que ele não tem mais aquele prazer de sucção agora o prazer maior que ele vai ter na sucção é mamar no peito muito mais do que na mamadeira e muito mais do que o bico então isso sim eu amamentei meu filho até os dez meses é que tive que voltar a trabalhar e aí a gente acaba sofrendo bastante enquanto mãe quando a gente volta pro mercado de trabalho e a gente até se questiona o que que eu estou fazendo eu tenho todo o tempo do mundo pra dar uma amamentar meu filho e agora eu vou oferecer uma mamadeira porque eu não posso mais estar com ele mesmo assim o esforço foi grande pra fazer o esgotamento e deixar o meu leite armazenado pra que desse então pra ele e depois eu consegui manter até dez meses só eu não consegui como a Cris que está até hoje né nós temos a mesma profissão e ela amamenta ele vai fazer dois anos? dois dois anos eu acho isso de uma de um encanto assim de uma troca gigante assim de amor de carinho afeto e prazer entre uma mãe e um filho que não tem preço né eu tenho esse sentimento que eu poderia ter ido além eu não pude mas não foi só culpa minha foi todo um contexto mas quem consegue ter isso e levar isso na sua vida e na relação mamãe e bebê por esse período a segurança a proteção tudo que você oferece de benefício não tem o que retorna positivamente a Patrícia lembrou bem que eu tenho o meu o João está completando dois anos agora domingo e mama no peito mas é realmente muito desafiador conciliar o trabalho com o aleitamento e mas retomando a questão que nós estávamos falando eu gostei muito de ouvir agora das gurias porque quando a gente fala de apoio ao aleitamento a gente já parte do pressuposto de que há um desejo por amamentar o desejo por não amamentar ele tem que ser profundamente respeitado pelas equipes de saúde e esse é outro desafio como o aleitamento é bastante idealizado como todos nós reconhecemos os benefícios do aleitamento os profissionais da saúde podem não saber como lidar diante de uma mulher que diz eu não quero amamentar eu nunca quis eu não me imagino fazendo isso então esse é um outro desafio que as equipes precisam enfrentar mas eu fiquei pensando que também esse aspecto cultural do aleitamento que é muito marcado alguns de vocês podem pensar por que que uma mulher precisa aprender a amamentar se a mulher sempre teve seios e historicamente na espécie humana o ser humano sempre foi mamífero sempre mamou então a gente vê que esses aspectos culturais incidem sobre a nossa experiência humana hoje historicamente a gente vê outros comportamentos com relação ao aleitamento e isso é cultura me chamou a atenção essa campanha que nós fizemos na Unifra que a Patrícia mencionou foi um dos espaços também para escuta qualificada porque nós também estávamos ali disponíveis para ouvir as mulheres que vinham até nós e teve uma mulher que chegou com o seu bebê e mais um filho crescido e sua mãe e a mãe dela sentou do meu lado e ela me disse assim isso aí que vocês estão fazendo quando ela era criança ela estava se referindo a filha que agora estava amamentando quando ela era criança ninguém fazia muito pelo contrário quando ela era bebê todo mundo dizia que o melhor leite era o leite comprado na farmácia e no mercado então eu fui muito guerreira porque eu continuei amamentando ela até depois dos dois anos mas ninguém amamentava era só eu ali na minha comunidade então existe essa informação que vem da cultura e do meio de comunicação de massa ela tem um grande potencial e a gente vê no Brasil década de 60 70 muitas mulheres deixando de amamentar os seus filhos por acreditar que realmente o melhor que elas poderiam fazer era comprar um leite industrializado então esse aspecto eu acho bem importante da gente pensar mas por que tem que se aprender hoje por que tem que se falar disso hoje se o homem é um mamífero se a mulher tem seis então é aprendido por isso agora quando a gente fala em aprendizagem com relação ao leitamento eu fico com muito receio sobre como isso chega até os profissionais porque dependendo como a gente se propõe a ensinar aí eu coloco entre aspas ensinar a mulher a amamentar nós podemos estar nessa prática comunicando através da nossa atitude que ela não é capaz de fazer isso se eu não assumo uma posição como a Cristiane somos quase xará né eu Cristina e ela Cristiane mas como a Cristiane mencionou bem assim se eu não assumo e a Claudinha também se eu não assumo uma posição mais contemplativa de assim eu vou ver como ela consegue fazer isso e depois e se eu não elogio aquilo que ela consegue fazer olha que bacana olha como vocês estão fazendo isso bem essa deveria ser a primeira posição de todo profissional da saúde diante do aleitamento primeiro contemplar e enfatizar aquilo que a mulher consegue fazer e depois sim olha eu posso te ajudar aqui eu costumo dizer nas aulas que eu dou no curso de enfermagem eu vi que tem alguns alunos meus aqui de enfermagem que eu digo assim ninguém faz a tarefa de encontrar do seio da mulher encontrar a boca do bebê que não seja a mulher e o bebê eles é que tem que fazer esse primeiro encontro se tem um profissional que intervém antes do primeiro encontro já tentando ajustar ele pode comunicar a essa mulher que ela não é capaz de fazer nem isso sozinha então permitir que a mulher faça primeiro que ela tente que o bebê escutar quais são as inseguranças dela e depois enfatizar olha que bacana isso que você já conseguiu olha como vocês fazem bem isso vamos tentar melhorar isso aqui então eu eu comunico muito mais o que ela sabe fazer o que ela é capaz de fazer do que aquilo que precisa ser ajustado o que precisa ser ajustado tem que ter menos ênfase porque senão a gente comunica daqui a pouco a gente comunica a mulher que ela não é capaz de parir o filho e depois ela também não é capaz de amamentar e depois ela não é capaz e nós vemos um grande grupo de mulheres procurando um psicólogo porque daí o profissional que é procurado muito para fins de educação de cotidiano de rotina familiar acaba sendo psicólogo e procura um especialista para tudo no cotidiano cada transição é um profissional que vai dizer como que eu vou fazer diante disso então eu acho que é nosso papel também empoderar as famílias vocês são capazes vocês conseguem e comunicamos isso também através das nossas atitudes e do modo como a gente ensina entre aspas ensino e só complementando um pouquinho o que a Cris falou essa questão cultural também vem bem com o tema de sustentabilidade a indústria alimentícia tem um poder muito forte tanto é que na década logo depois da industrialização as fórmulas infantis vieram com tudo e na verdade nem começou com fórmula infantil era leite de vaca em pó e a propaganda procurarem no Google vão achar a propaganda desse leite mais conhecido era o melhor leite do mundo então como é que as mães não iam oferecer o melhor leite do mundo para os seus bebês que naquela época era o industrializado então também reverter todo esse processo é complicado e aí vem junto todo o que a gente vê hoje das fórmulas infantis das mamadeiras e um grande ganho que nós tivemos foi com a legislação a gente tem a norma de comercialização de leite materno nos bicos e chupetas exatamente para isso mas eu ainda faço meus alunos do curso de graduação pesquisarem as fórmulas nas farmácias dos mercados e compararem com a legislação a gente encontra ainda muitas coisas que não estão adequadas então a gente tem um trabalho também muito árduo além de toda essa questão de apoio de ouvir a gente tem uma luta talvez um pouco maior que seja que é com essa indústria alimentícia e com toda essa questão de renda financeira mesmo da população tanto é que talvez para que se tivesse uma escuta maior nessa questão dos mil dias da amamentação o foco foi trabalhar no capital humano que envolve dinheiro então envolvendo dinheiro talvez as pessoas tenham uma outra visão ou se interessem mais por essas questões de saúde Cris a tua fala me provocou em uma outra questão que eu tenho observado no serviço é o grande enfoque que a gente tem para a criança vou falar da minha prática da puericultura a gente avalia crescimento e desenvolvimento infantil então a gente olha para a criança mas essa criança é cuidada por alguém é amamentada pela mãe mas é cuidada pela família e eu vejo a surpresa das mulheres quando na consultoria a gente pergunta para elas e como você está está tudo bem mas me conta como é tudo bem elas nem conseguem contar e a gente pergunta mas e a noite eu dou mamar a noite toda ele acorda daí depois eu troco a fralda aí eu ponho para rotar eu troco a fralda aí eu acomodo ele e quando eu vejo está na hora de dar mamar de novo e durante o dia durante o dia também ele mama o dia todo e quando ele não está mamando ah eu estou lavando a roupa eu estou atendendo o outro filho eu estou fazendo a comida quer dizer quanto que essa mulher descansa aí a gente pergunta e o que você está comendo ah eu como assim entre uma coisa e outra o que dá o que tem então a gente pergunta da amamentação a gente elogia o que está bom aí a gente pesa a criança vê que ela está com peso bom a gente elogia de novo a gente orienta ela as ações para o desenvolvimento para promover o desenvolvimento infantil mas o quanto nós profissionais estamos olhando para essa mulher e para essa família que cuida da criança como que a gente está negociando com ela ou ajudando empoderando ela a negociar com a família aquilo que não precisa ser ela e que ela não se sinta mal que não precisa ser ela por que que é ela que tem que botar o nenê para rotar por que que é ela que tem que trocar a fralda por que que é ela que tem que dar o banho né e daí por vezes na própria consulta quando a gente orienta a higiene bucal a higiene corporal a gente orienta para a mulher e isso aconteceu comigo numa consulta a gente fala mas na hora de fazer às vezes a gente faz diferente né então eu perguntei para a mulher né e como que está o banho e o pai estava junto e ela disse não o banho está tudo bem mas me conta como é que você faz aí ela ficou atrapalhada eu falei não pode me contar exatamente como você faz e ela ficou tão envergonhada de me dizer não sou eu que faço mas eu vou começar a fazer falei não você não precisa começar a fazer quem faz aí o pai que estava quietinho disse eu dou banho falei então o senhor me conta como o senhor dá banho quer dizer nem no nosso discurso a gente considera que não precisa ser a mulher para fazer tudo né então a gente precisa perguntar a gente precisa ouvir a gente precisa dividir com elas outras possibilidades dizer para elas que não precisa ser tudo elas e que isso sim também é cuidar da saúde da criança porque para cuidar da saúde do outro ela precisa se cuidar e isso então também é olhar para o leitamento materno porque a longo prazo como que mantém o leitamento materno se essa mulher está esgotada eu só lembrei te ouvindo que esse é um aspecto muito enfatizado no documentário começo da vida que vale a pena quem não assistiu ainda assistir né fala uma criança ela não é de uma mãe ela não é filha da mãe né ela é filha de um casal parental ou de um grupo familiar ou de uma comunidade né ou todos nós né todos nós somos responsáveis pelas crianças que estão nascendo agora em Santa Maria de algum em certa medida de algum modo né então isso é é muito importante esses tempos eu recebi um bilhete na agenda do meu filho de comunicado e a professora se dirigia somente a mim né ó naturalmente mãe né eu já providenciei ali a resposta com a assinatura da mãe e do pai é assim que também a gente vai promovendo algumas mudanças e mostrando que o responsável pela criança é o grupo familiar inteiro a comunidade os avós a família estendida todos né são responsáveis e o aleitamento prolongado acima de ele é inviabilizado sem a participação da família né pela minha experiência pessoal posso dizer isso e todas e os grupos de apoio também aqui em Santa Maria nós temos grupos de famílias que se apoiam e tem grupos em redes sociais e alguém tem dificuldade de aleitamento e compartilha não só aleitamento outras questões também e compartilha o cuidado a crianças né eu conheci um grupo de famílias que compartilham cuidado cada dia de semana uma família fica com as crianças todas e assim as demais conseguem trabalhar e se envolver em outras atividades então essa vida em comunidade também está sendo cada vez mais desenvolvida né e espero que a gente leve isso em consideração sempre para pensar o aleitamento também não neste momento não é neste momento assim a gente gostaria se perguntar se alguém tem algum questionamento para a mesa aproveitar este momento rico de conhecimento né algum questionamento pode até que se preocupa é se preocupa essa questão preventiva porque nós temos problemas que por exemplo as mulheres que vivem com HIV AIDS não podem amamentar né então como a gente tinha um grupo né quando se fala aí tinha uma menina que ela não ela não tinha que comer e o bebê ele não não tinha como ela não tinha que dar para beber ela foi obrigada ao seio né então isso me machucou muito que a necessidade porque eles falam assim é muito prático falar na real é outra né às vezes as pessoas falam assim é porque a pobreza é o Brasil no Nordeste é na África mas nos Estados Unidos a pobreza é muito pior do que a nossa porque uma vez eu iria fazer uma viagem para Nova York e eu fiz uma pesquisa do luxo e o lixo dos Estados Unidos e é chocante Filipinas é horrível então ficou uma coisa muito muito assim muito esquematizado é a higienização como a gente vê assim eu acho engraçado assim porque tampa uma certa classe social de mulher o seio e virou uma coisa estética praticamente quase toda a minha geração eu me criei vendo amigos nossos bebês que são mais jovens do que eu amamentando era normal a mãe pegar botar no colo hoje é muito difícil aí tem uma menina que é jovem tem um bebê então as vezes ela ficava no banco assim no quiosque aí quando ela via um homem ela cortava aquilo me irritava sabe então quando eu vi ela já desviava porque deve ser horrível para uma criança uma criança está naquela gula e a mulher ela se sente constrangida estar em público de amamentar e isso me choca muito porque eu acho normal mas quando você fala família hoje está difícil dizer família o pai hoje família é a mãe a avó e a tia é como se nós homens não existisse né porque sempre quando os antigos grupos na questão dentro do hospital que é muito difícil um pai levar o bebê sempre a mãe e a gente perguntar o pai mas isso já está mudando isso a gente vê nos serviços de saúde que já está mudando hoje porque é uma necessidade de hoje né porque os dois estão trabalhando então o homem está tendo essa postura que hoje antigamente tinha um vizinho que levava que ajudava hoje é assim difícil e aí quando foi a gerencia eu digo vejo assim como é que essas pessoas situações de rua né com aqueles bebês dentro dos carrinhos de coleta sabe e isso isso me choca muito né é uma coisa assim que eu acho assim que é eu já fiz vários trabalhos com o pessoal da Unifra né que eu falo né e a coisa que choca assim porque quando a gente vai fazer essas pesquisas as pessoas acham a gente com maior facilidade mas quando a gente precisa dessas pessoas é muito difícil de achar né o que é chocante é assim você vê um artigo de fato de um trabalho da biomédica com o Renato um menino o Renato que fez enfermeira e a gente conseguiu fazer a questão da AIDS a questão da mão e todas nós conseguimos fazer a parte científica e fizemos junto com a tradução a linguagem popular e então as coisas que a gente aprendeu no grupo então hoje está sendo difícil para essas pesquisas que a gente recusou porque o cara vai lá faz um bate um artigo e nós ficamos esquecidos é como se nós não tivéssemos uma identidade né é uns pacientes é como se fosse uma cobaia aí uma menina do livro também da questão de nutrição e aí ela me falou ah está muito difícil fazer pesquisa porque é por isso que a gente está cansado de participar das pesquisas a gente traz pessoas para socializar com vocês só que depois a gente é esquecido tá e isso que eu só estou falando assim eu estava precisando vendo separando um negócio você estava vendo o material que tinha da questão da AIDS de trabalhos preventivos isso me chocou muito como nós émos bem cuidados né e hoje é difícil a gente ter uma comunicação com o nosso cuidador né por exemplo se nós nós só temos o hospital universitário e por quê por que o hospital universitário virou refém um dia que eu estava lá na na feira conversiva que eu trabalho sempre participo com o voluntário o meu médico ele parou para conversar comigo e mostrou a filha de conhecimento que eu nasceu né então eu me estive lá e eu tenho fotografia sua com o seu pai que está no jornal aí a mãe dele olhou assim mas foi engraçado por quê por que aí eu cheguei e a gente fiquei pensando por que a gente virou por que que a gente virou por que que o uso virou uma referência porque o nosso cuidador ele nós enxerga em todos os lugares agradecemos né que a gente já está com o momento estourado o tempo o que você está falando assim só que é todo esse cuidado todo esse trabalho seu é gratificante eu tenho muitos amigos meu amigo são amigos só que essas informações são muito difíceis de chegar nas comunidades mais necessitadas né por que por exemplo nós não temos ainda o serviço SAI serviço especializado tá enquanto não fizer isso essas pesquisas não vão chegar a lugar nenhum tá e aí sempre anos e anos nós usuários estamos lutando que tem esse processo de uma cidade como Santa Maria com várias faculdades vários profissionais a gente sempre tem várias coisas e nunca chegamos a lugar nenhum eu queria retomar uma fala importante do senhor que é com relação as crianças os recém-nascidos que não tem indicação clínica de aleitamento materno né a gente falou daqueles que tem a indicação clínica é eu vou aproveitar o gancho pra falar de algo que eu tinha combinado com as gurias né que a gente ia trazer que é uma outra estratégia pra atender essa população que não tem indicação clínica temporária né ou permanente que é uma estratégia de banco de leite humano que nós não temos hoje em Santa Maria né a gente tem sim dados alarmantes de recém-nascidos por exemplo prematuros né se a gente pensar que 27% das mortes é por prematuridade o que a gente poderia estar fazendo diferente que eu acho que esse é o grande questionamento né que a gente se fez pra vir pra mesa o que podemos fazer diferente né o que que é proposto pela política pública que a gente não consegue colocar em prática em Santa Maria por exemplo então uma situação é a de banco de leite humano que a gente precisa sim fortalecer as discussões né pra se fortalecer na prática nos serviços né com os gestores não é uma responsabilidade única dos profissionais e lançar a mão pra além daquilo que essas crianças tem direito que é a fórmula infantil porque pra algumas crianças por questão de segurança é melhor a fórmula infantil e daí a gente precisa discutir sim que essa deve ser uma prática também exclusiva assim como aleitamento materno né pra aquela mulher que decide ou que não pode quer dizer todas podem nem todas devem né todas produzem leite então todas podem então pra aquelas que não tem indicação de aleitamento materno que então o aleitamento artificial seja exclusivo e se deixou só complementar o município tem né uma política de fórmula de fórmulas infantis para as crianças que não podem né receber o leite da sua própria mãe então seria perfeito se a gente realmente conseguisse né se o pessoal laduzme conseguir implementar o banco de leite humano mas o município tem essa política e é só né fazer os trâmites pra que essa mãe possa receber então essas essas fórmulas isso é o que é o que a gente precisa retomar com relação a proteção ao aleitamento materno né a gente falou aqui todo o tempo em promoção e apoio ao aleitamento materno e a proteção sim precisa ser reivindicada pelos usuários pelos profissionais mas ela é legitimada por uma esfera que a gente faz parte mas não depende única e exclusivamente da gente mas sim isso faz toda a diferença porque os índices de desmame ou de não aleitamento materno exclusivo são principalmente no quarto mês que é quando as mulheres enfrentam outras dificuldades pra além dessa dificuldade de comunicação de aprendizado de pega e posição né e o banco de leite também pode ajudar nisso porque o banco de leite é um apoiador né do processo de amamentação a longo prazo e a gente pensa que o banco de leite é só pra prematuros e na verdade não é porque ele desenvolve essas ações e mobiliza a comunidade nesse sentido eu vou dar uma resposta assim em relação ao banco de leite né que a gente tem trabalhado junto lá com o pessoal do hospital em relação a ser instituir se né colocar a gente vê que desde 92 já a semana da amamentação já falava no hospital né na iniciativa hospital amigo da criança né e até hoje a gente não tem na nossa região nenhum nenhum é uma vergonha assim eu fiquei achinha chocada quando eu voltei pra cá e me deparei com essa realidade então e parte dessa né o poço então a gente tá tentando fazer essa a gente fez uma reunião lá com né com a direção e tem um compromisso assumido em relação ao banco de leite só que no momento não teria o espaço lá dentro do hospital pra ser pra ter então se está tentando fazer o posto de coleta a dificuldade no posto de coleta é ter um banco de leite de referência a gente tem tido negativas em cima de negativas e a gente está trabalhando já mais de seis meses com essa possibilidade do posto de coleta e não consegue implementar por conta disso mas a gente não desistiu tá então assim é só pra dizer assim o estado nós assim como responsáveis né dentro da quarta coordenadoria respondendo pelo estado a gente está fazendo todo o movimento e eu acho que é assim né a gente mas só que às vezes emperra numa numa outra uma outra parte que precisa fazer também esse movimento eu queria aproveitar então porque esse é um marco né acho que é um evento que demarca algumas coisas e se a gestão está tendo esse compromisso o hospital universitário que eu queria garantir que a gente firmasse essa parceria porque nós instituição de ensino iniciamos um projeto de pesquisa que é pra implantação do banco de leite humano no hospital universitário a gente já finalizou eu tô com as minhas duas mestrandas aqui que estão desenvolvendo a etapa de coleta de dados a gente finalizou eu posso te apresentar os resultados né levar na coordenadoria na secretaria é da primeira parte quantitativa que é um diagnóstico situacional que nos preocupa porque a gente coletou dados com 119 profissionais da área aqueles que trabalham com o binômio né materno infantil mãe e bebê lá do hospital e qual era a nossa expectativa de que a percepção deles fosse se não 100% muito próximo a isso da necessidade da implantação de que o hospital atende potenciais doadoras de que o banco de leite vai apoiar a amamentação de que vai diminuir mortalidade e morbidade infantil e não foi esse o resultado que a gente encontrou então não é só uma questão de infraestrutura então a gente está na segunda etapa agora que é que são os grupos focais com os gestores e profissionais do hospital universitário já desenvolvemos o primeiro essa semana a gente tem o segundo apresentamos esses dados e cada grupo tem um objetivo para que a gente desenvolva a gente pense conjuntamente potencialidades dificuldades ações até chegar nas proposições e essas proposições vão chegar nos gestores então nós estamos cumprindo com a parte que nos é possível de diminuir essa distância entre a prática e a pesquisa para que juntos a gente consiga e consigamos isso para o município porque eu acho que esse é um compromisso que vai impactar eu acho não eu tenho certeza que esse é um compromisso que vai impactar nos dados de mortalidade infantil a gente eu faço a gente faz parte também do comitê de mortalidade de análise lá do então e a gente tem situações que muito fortemente mostram que se tivesse esse acesso talvez não teriam acontecido então a gente fica muito preocupada e com vontade de que faça para ontem mas então só para mas vamos estreitar essas parcerias com certeza mais um questionamento só uma gostaria de complementar o que o senhor como é o nome Luiz seu Luiz como o senhor falou antes nas suas considerações a respeito de tanto do ensino da pesquisa quanto a extensão muitas vezes ter essa dificuldade de dar o retorno à comunidade dos seus resultados e você passar a ser um instrumento de coleta de dados e participar de uma pesquisa e não ver o retorno disso esse reflexo que você espera aí a gente tem agora um novo contexto e principalmente se falando em mestrados profissionais como é o caso do nosso da mestrada de saúde profissional de saúde materno infantil e que a gente tem como objetivo impactar e modificar a prática ver quais são as fragilidades do serviço o que poderia ser modificado e aí a partir disso ter esse retorno com tecnologias de cuidado e a partir disso retornar para a comunidade positivamente os resultados e ter um retorno então para vocês também então isso agora é a preocupação o centro universitário franciscano tem essa preocupação falou que muitas vezes participou e teve mas a gente cada vez mais está voltado para esse tipo de pesquisa e trabalhos extensionistas tá eu queria só parabenizar os profissionais que estão aqui e colocar uma outra questão de certa forma vocês colocaram como o processo da amamentação é extremamente complicado não é não é simples tem uma questão que me preocupa tem aquelas mães que realmente não querem amamentar né tem e tem aquelas que não conseguem e essas que não conseguem né que é uma uma parcela pequena mas que vão ter as depressões os problemas emocionais e muitas vezes o profissional assim não tem aquela empatia como você mesmo falou e também não se coloca naquela posição dizer tudo bem se não der não deu e essa teu filho não vai ter a diarreia não vai ter os problemas respiratórios não vai ter isso não vai ter aquilo não vai ter os dentes protusos isso e aquilo porque você vai fazer isso isso e isso vai ter que cuidar mais vai ter que dar mais trabalho vai ter mais custos isso mas tudo bem né tudo bem ele não vai morrer porque a gente sabe que depois que a mãe tem aquele período estressante tem aquele período né e a mãe vai adoecer então tem esse lado me preocupa porque a gente acaba ficando naquela né vai amamentar respeita toda conversa e tal mas ela sente ela sente né aquela comunicação não verbal né daquela ansiedade tanto imediatismo tanto a mãe como o profissional porque tu tá ali né com outras coisas e ter chamo né tá fazendo orientando e tal um pouco ter chamo pra atender telefone e tal e é um momento muito delicado daí vem todo emocional e daí vem a sustentabilidade essa mãe vai gastar com um psicólogo um monte de vezes no na unidade de saúde enfim acho que é essa essa colocação muito importante teu nome meu nome é Eliane Eliane a Cláudia eu sou enfermeira da Secretaria de São então tá Eliane prazer mas é muito muito pertinente a tua colocação eu já acompanhei grupos de estudantes de psicologia que questionavam inclusive se as campanhas em prol ao aleitamento materno não teriam um impacto muito negativo pra esse grupo de mulheres que não consegue amamentar e o que fazer diante disso se por um lado nós temos que temos esse compromisso de estimular incentivar e informar sobre a importância do aleitamento materno e ao mesmo tempo temos que apoiar as mulheres que não conseguem e eu costumo trabalhar com os estudantes e pensar que as campanhas elas são sempre plurais assim como o programa Rede Cegonha que nos foi mostrado ele é um um programa plural desenvolvido para um país continental como é o Brasil então não há como uma campanha ou um programa atender aquilo que é pessoal então sempre que a gente propõe alguma alguma ação que é plural nós perdemos o pessoal e o pessoal que é singular isso a gente só alcança na relação um a um que é profissional e usuário a gente não consegue atender essa singularidade em campanhas plurais então cabe a nós continuarmos fazendo as campanhas continuarmos falando sobre a importância do aleitamento mas no encontro com uma mulher que é uma exceção comparando com um grande grupo de mulheres que consegue amamentar no encontro com essa mulher atender as particularidades da experiência de vida dela aquilo que e atendê-la tem muitos autores da psicologia que dizem bebês que foram amamentados podem não se desenvolver bem do ponto de vista emocional o aleitamento não garante ele é importante mas ele não garante em contrapartida bebês que não foram amamentados mas que foram sustentados no seu desenvolvimento eles se envolvem bem do ponto de vista emocional então o aleitamento ele tem que ser compreendido numa cena de cuidado que envolve o desejo parental envolve o quanto esse pai essa mãe o vô a avó o tio a tia estão bem colocados na função de cuidado enfim então é claro que cabe a nós também no encontro singular pessoal com uma mulher que deseja amamentar mas que não consegue mostrar para ela que a cena de cuidado é muito mais abrangente e que ela pode sim cuidar muito bem do filho dela mesmo que não amamentando mas isso a gente não alcança nas campanhas e nem nos eventos maiores a gente acaba falando daquilo que é mais comum do que é mais frequente e é o encontro pessoal que garante o cuidado nesses casos mais específicos do mesmo modo eu vejo os profissionais ainda com mais dificuldades para cuidar de uma mulher que diz que não quer amamentar porque daí vem toda uma cultura de que que mãe é essa que chega para mim e diz que não quer amamentar o filho dela que é o melhor que ela pode fazer pelo filho dela e muitos profissionais a saúde não conseguem continuar cuidando de uma mulher que diz que não quer amamentar casos semelhantes eu encontro na minha experiência como supervisora psicóloga no hospital é de mulheres que dizem que querem entregar o bebê para adoção muitas equipes de saúde não conseguem permanecer cuidando de uma mulher que diz que vai entregar o seu bebê para adoção e daí existe todo um estigma da boa mãe porque a boa mãe é aquela que ama o seu filho que quer ficar com ele e que quer amamentar então as equipes realmente tem que superar esses desafios eu acho que diálogos como esse ajudam a gente conversar sobre isso então pessoal se alguém mais questionamentos então gostaríamos de agradecer as professoras participantes da mesa foi uma tarde de bastante conhecimento e agradecer especialmente a enfermeira Maria Lúcia Prestes coordenadora da política da saúde da criança e do primeira infância melhor aos alunos que organizaram o evento a câmara de vereadores e neste momento convidá-los a participar um coffee break encerrando nossa tarde de conhecimento obrigado e é isso eu não vou falar porque não pode se beneficiar muito de campanha mas queria dizer assim hoje pela primeira vez nesses três anos eu acho que eu fui convidada como vocês falaram e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri